Vai chegando o Galdina, vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todas colocadas, dá atenção, foi dada a partida para o quinto páreo, grande prêmio Oswaldo Aranha, 2018 a partida foi boa, Carl King toma a ponta, vai levando um corpo inteiro, Future Queen em segundo, aberta Little Bad Gal, quarta em terceiro, em quarto, aberta, Fly First Class, em quinto, lançada por dentro, Junior Love, em sexto, nem vem que não tem, sétimo, Galdina, oitavo, Bet Insight, entram pela pequena reta do hospital e segue ponteando o Carl King, um corpo inteiro, Future Queen em segundo, Little Bad Gal em terceiro, em quarto, Junior Love, atacada pela Fly First Class, na sexta colocação, juntinho, a sequentena, nem vem que não tem, Galdina aberta em sétimo, Bet Insight, oitavo, entram pela reta oposta do grande prêmio Oswaldo Aranha, versão 2018, Carl King tem dois e três, a Future Queen em segundo, três e quatro, Little Bad Gal em terceiro, Junior Love em quarto, Cabeça, Fly First Class, em quinto, dois e três, Galdina em sexto, Cabeça em sétimo, nem vem que não tem, um de luz de vantagem, Bet Insight na oitava e última colocação, as oito passam da primeira para a segunda metade da reta aposta e Carl King segue ponteando um corpo inteiro, Future Queen em segundo, Little Bad Gal contida em terceiro, Junior Love em quarto, Fly First Class em quinto, Galdina lá por fora tomou a sexta, nem vem que não tem em sétimo, oitava colocação, Bet Insight, entram pela grande curva na ponta, Carl King, a Future King, piloto no décimo quinto andar em segundo, Little Bad Gal em terceiro, o Junior Love em quarto, Fly First Class em quinto, nem vem que não tem em sexto, em sétimo, Galdina, oitavo, Bet Insight entraram pela grande curva e Carl King tem a ponta, Future Queen em segundo, Little Bad Gal vai se chegando em terceiro, Fly First Class já foi no recurso em quarto, o Junior Love corre em quinto, Galdina balançado em sexto, nem vem que não tem também empurrada em sétimo, Bet Insight oitavo, já vão se aproximando da curva de chegada, Carl King e Future Queen com Little Bad Gal, vamos torna a curva de chegada e entram pela rede de verdade, o grande prêmio Osvaldo Aranha 2018, a Carl King tem a ponta avança, Little Bad Gal e vai avançando a Future King pelo meio e pisar os quatrocentos do vencedor, três em linha lutam pela primeira com o Junior Love avançando por fora, pisar os trezentos do vencedor, Little Bad Gal vai dominando, vai livrando o cabeça de vantagem, vai voltando o Future Queen e avança o Junior Love por fora e a Carl King pisar os trezentos do disco na ponta, Little Bad Gal, o corpo inteiro de luz vantagem, o Junior Love em segundo, avança por fora, vai tentar na primeira, o Junior Love engrenou por fora, Little Bad Gal e o Junior Love, meio corpo, cabeça da primeira para a segunda, Little Bad Gal, o Junior Love, cruza a faixa final, Little Bad Gal, o Junior Love, Future Queen, depois Fly, First Class, Bet In Sight, bem vem que não tem Carl King até Galdina, vamos aguardar o placar. Numa direção principesca aí do Wagner Borges, fez tudo certo, a Little Bad Gal passou...